Você que é nosso blogueiro, está acessando aí o nosso blog da infraestrutura, é muito fácil. Passou a FUNKILL, primeira entrada à esquerda, você vai entrar, como você está vendo no vídeo, tem uma pequena rotatória aqui, passando a FUNKILL, você vai poder entrar aqui à esquerda, que vai dar acesso, está vendo? Vai dar acesso lá ao sítio Santo Indivis, que é uma estrada estadual, depois o passo está passando, é muito fácil. Olha, é muito fácil, saiu da estrada estadual Lorena e Itajubá, logo depois ali no quilômetro 26. Você entrou nessa ruazinha, primeira à esquerda, conforme está aí no mapa, aí você está vendo na fotografia, depois você pode voltar no nosso portal, primeira à esquerda, saindo a rodovia estadual, primeira à esquerda, segunda e primeira à esquerda de novo. Derramai, Senhor, teu Espírito em mim, derramai, Senhor, teu Espírito em nós, derramai, Senhor. E aí, você que é nosso blogueiro aí, está podendo ver o local do encontro de todos os cavaleiros, todos aqueles que vão participar da Cavalgada, a Canção Nova Sertaneia, e vai reunir aqui, na frente do sítio Santo Indivis, entendeu? Vai ser uma alegria recebê-los, local, o ponto de encontro, saída da Cavalgada, aqui em frente ao sítio Santo Indivis. E aí